Agora não tem mais jeito, se você não usa estrutura profissional de afiliado para anunciar no Google Ads, você não vai ter como mais anunciar direto para a URL do produtor usando o seu link de afiliado no modelo de acompanhamento. Então agora não tem como mais, não tem para onde fugir, você vai precisar ter a sua estrutura profissional. O Google enviou para a gente aqui no dia 27 de junho um e-mail avisando sobre uma mudança na política de restrição de recursos e formatos. Então eu vou ler aqui com vocês e vou explicar o que é isso aqui. E aí eu vou te dar o guia também, o que você tem que fazer para ter a sua estrutura própria e as recomendações que eu deixo aqui para você, beleza? Então vamos lá, no dia 27 de junho enviou o e-mail aqui para a gente. Olá, anunciante. Em agosto de 2023, a política do Google Ads sobre restrição de recursos e formatos de anúncios será atualizada de acordo com um novo requisito relacionado ao uso de serviços de rastreadores de cliques. Então a partir da semana de 28 de agosto, as contas de anunciantes que usarem esse serviço pela primeira vez, ou seja, você criar anúncio a partir desse dia aqui, só poderão utilizar rastreadores certificados no modelo de acompanhamento. Caso contrário, os anúncios poderão ser reprovados. Então os seus anúncios podem ser reprovados se você está anunciando para uma plataforma de afiliado que não está certificado aqui nos modelos de acompanhamento do Google Ads. E a gente tem como ver a lista aqui de plataformas que estão certificadas. E para finalizar o aviso aqui, principal do e-mail, é que antes dessa data está tudo bem. Você pode usar o seu anúncio para URL do produtor com modelo de acompanhamento. Então não há restrições quanto ao uso do modelo de acompanhamento antes dessa data. E aí para você ver os rastreadores certificados, os sites, as plataformas certificadas, você vai clicar aqui, confira a lista. Quando a gente clica, olha só, se você trabalha com Hotmart, com Monetize, Eduz, Bripe, as principais plataformas do Brasil para afiliado, elas não estão certificadas até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então esse é o principal momento de você já agir, começar a agir, criar a sua estrutura profissional, porque você vai perder dinheiro se você continuar anunciando para a URL do produtor a partir do dia 28 de agosto. Então você pode conferir a lista. Eu vou deixar essa lista aqui logo abaixo também no vídeo, na descrição do vídeo. Mas se você rolar aqui, a gente pode ver que não existe aqui na lista Hotmart, não está na lista Hotmart, Monetize, Eduz, Bripe, Qify, nenhuma delas estão aqui. Aqui a gente tem algumas plataformas, mas a maioria é da gringa, a maioria fora do Brasil, que estão certificadas para você poder usar no modelo de acompanhamento. Então o link está aqui logo abaixo para você ver, acompanhar. E aí para você criar a sua estrutura própria, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma hospedagem de site. Vou colocar aqui no bloco de notas o que você vai precisar. Hospedagem de sites. Aqui na descrição eu vou deixar um link para você com desconto da Rochinger. Você tem a hospedagem e o domínio grátis, você contratar no plano de 12, 24 ou 48 meses. Então você tem um ano de domínio grátis. Você vai pagar só o pacote da hospedagem. Então hospedagem de sites. Nessa hospedagem você vai ter um domínio. Depois você contratou a hospedagem e o domínio, você vai guardar mais ou menos 24 horas para ele propagar. Que é para ele entrar no ar na web, na internet. E aí depois que você tem o domínio ativo, você vai acessar o seu domínio. Você vai receber esses dados de acesso tudo no seu e-mail. E você vai instalar o WordPress nesse domínio. Por que você vai fazer isso? Porque aí você vai usar o produto que você está anunciando como afiliado na URL de destino ali no anúncio no Google Ads. Ao invés de você colocar a URL do produtor, você vai colocar a URL do seu domínio com o produto clonado na sua estrutura. E para isso você vai precisar também do plugin Superlinks. Para clonar os seus produtos. E aí você colocar os seus links de checkout na sua página. E não precisar usar mais o modelo de acompanhamento. Aqui na descrição eu vou deixar o link dessa playlist aqui. Inclusive você tem um cupom de desconto meu exclusivo para o Superlinks. E aqui eu tenho todos os tutoriais que você precisa. São mais de 10 tutoriais aqui. Tudo que você precisa para aprender a usar a ferramenta e garantir as suas comissões. Clonar a página da forma certa. Substituir os links de checkout. Colocar botão de WhatsApp na página clonada. Então tem muita coisa. Trocar o WhatsApp do produtor pelo seu. Então é um plugin excelente para você que trabalha como afiliado. E agora não tem como fugir. Você vai precisar dessa estrutura própria. É um investimento que é bem tranquilo. Porque aqui R$12,99 por mês em média. Nesse link aqui da descrição. E é melhor você investir agora. Garantir que você tenha um trabalho mais profissional como afiliado. Para não perder dinheiro lá na frente. Que vai ser muito pior. Então reforçando a partir da semana de 28 de agosto. Esse vídeo eu estou gravando agora. Dia 17 de agosto. Então daqui 11 dias. Você já não pode anunciar para a URL do produtor. Com o modelo de acompanhamento. A não ser que os anunciantes estejam aqui nessa lista. De rastreadores aqui certificados no Google Ads. Beleza? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Com o seu grupo de WhatsApp e no Telegram. Para ajudar pessoas que estão anunciando no Google Ads. É não perder dinheiro. Isso aqui pode dar um rombo bem grande mesmo. No bolso de quem não viu esse aviso aqui. E quem está anunciando ainda para a URL do produtor. E se você curtiu o vídeo. Deixe a sua curtida. Se inscreva aqui no canal. A gente tem vídeo novo toda semana. Vou deixar aqui no final também. O vídeo da playlist já do Super Links. Para você já começar a entender melhor sobre a ferramenta. E lá você vai ter como eu falei. Um desconto exclusivo. De 20% em qualquer pacote de licenças. Ele vai ser um plugin clonador. Para você então ter a sua estrutura própria. Em alguns cliques. Nos produtos que você está anunciando. Beleza? Vou ficando por aqui então. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí